Oi, comadre, meu compadre, vocês estão bons, filho? Como vocês estão? Vamos comentar? Comadre, você já viu aquele velho ditado que tem certas pessoas que mordem e assopram? Que acusa, primeiro, antes de realmente verificar os fatos, realmente se são verídicos, se são verdadeiros. É porque tem muita gente aqui na internet que está fazendo isso. E então, minha comadre, meu compadre, a pessoa vem, faz um vídeo, descendo a linha, metendo palmas, arrebentando com a pessoa. Chamando a pessoa disso, de pessoa de mau caráter, tanto que a pessoa vê até que na internet e mostrou, é lei, não pode ficar mostrando o conteúdo, a imagem de outra pessoa, isso e aquilo, não sei o que lá mais. Mas arrebentou com o Marcelino Colatino. Eu até fiquei meio assim, nossa, pensei comigo. Mas o Marcelino fazendo esse tipo de fracatura, fracatura, né? Dando golpe nos outros, é dele, ele tem assim, desde quando eu aqui faço resenhas, o Marcelino Colatino nunca foi uma pessoa de fazer esse tipo de coisa, né? Pensei na hora, como que eu sei que quem cuida das publicidades, das coisas lá do Marcelino é o Jonas? Então, falei, deve ser o Jonas. E em nenhum momento, amaduplado, falou do Jonas. Ah, o Jonas que deve ter feito isso, né? Pegando conteúdo de outros canais, aonde a pessoa, lá uma pessoa, que eu não lembro o nome do cidadão, reclamando, falando que o Marcelino Colatino estava bombando em cima do seu conteúdo, pegando seus vídeos e colocando lá no seu, na sua página, no Facebook, no YouTube. Em nenhum momento. Ela queria jogar mesmo, tacar na bunda do Marcelino, sem dó e sem busto. A verdade seja dica. Né? Fazer o quê? Ela quis lacrar, lacrar, em cima do Marcelino Colatino. Porque ela sabe muito bem que quem cuida das coisas lá do Marcelino, em termos de vídeo, etc., é o Jonas. O Marcelino Colatino é até burro, ignorante dessas coisas, né? De copiar link, de postar, de compartilhar, e isso é aquilo. Ela não tem noção das coisas. Ela é uma pessoa já idosa. Em nenhum momento ela falou do Jonas. Que ela queria tacar sem dó no fiofó do Marcelino. Ela queria ser dica, quis mesmo. Ela quis lacrar. Ela quis engajamento. E ela não precisa. Amado o prato, de todos os desenhistas aqui, ela pode abrir um vídeo lá e falar só dela. Que ela limpou a casa. Que ela fez a comida que veio dela lá. Os cachorros dela. Né? Isso e aquilo. Que cuidou da neta. Isso e aquilo. Ela vai ter a mesma visualização. Porque ela já... Aqui, praticamente, ela conseguiu um feito. Um feito. Ela não se tocou ainda. Que ela tem seguidores fixos. Independente do que ela postar, vai estar lá vendo os vídeos dela. Não precisa fazer manchete. Não precisa fazer sensacionalismo. Nada disso. Quer fazer pra quê? Pra querer lacrar? É. Porque é o que ela tá demonstrando. Só não vê isso, quem não quer. Porque uma pessoa que não é liga, na hora ela... Se toca que ela tá querendo engajamento. Porque ela sabe muito bem. Ela não é burra. Ela sabe que é o Jonas que cuida disso. Em nenhum momento no vídeo de acusação dela, ela falou que era o Jonas. Tipo assim, Marcelino, vê o que o Jonas tá fazendo. Marcelino Colatino. Olha o que o Jonas está fazendo a necessidade. Tem pessoa que pode querer, né? Tá sendo prejudicada. Dizendo que você ganhou mais de 300 mil seguidores na costa dele. Usando os vídeos dele. Porque o Marcelino Colatino é muito grande pra fazer uma coisa dessa, né? Realmente não precisa. Porque a verdade seja dita, meu comadre. Ela quis destruir o homem. Tanto que na capa dela, ela já colocou todo aquilo, tal. Tô fazendo um pampero. Falei, nossa. O senhor Marcelino Colatino cometendo um crime. Mas segundo minhas porquinhas, lá em Amanda, ela tá lembrando. Eu fiquei sabendo porque é meio assim. Tá achando estranho. Isso não é da índole do Marcelino. Quando falou que ele também tinha comprado terreno, ela mesma falou. Que ele não tinha pagado, que ele tinha dado um golpe, né? Tinha dado um setinho lá. Eu fiquei... Tudo não se confirmou. Né? Achei muito estranho. Mas segundo minhas porquinhas, disse que o Marcelino ficou policial da vida. Pra não falar outra coisa. É. Né? E que não tem nada a ver com o Kiko e ele. Pelo jeito, vai abrir até um B.O., né? De boletim de ocorrência pra se defender. Parece que os vídeos foram tirados daquela outra rede social que chama TicTac. Porque, vocês sabem, no YouTube, ele não aceita que fala o nome da outra rede social que chama TicTac. Vocês sabem qual que é, né? Porque se você fala o nome da outra rede social, o YouTube, ele tira um pouco o engajamento do seu vídeo, né? Ele não mostra pras pessoas. Porque ele não quer fazer propaganda das concorrentes. Tá certo. Então, é TicTac. É TicTac. Você já sabe qual que é. Tá certo? Mas, então, ele ficou pasmado. Falou, ué. O homem tá metendo o pau de mim, xingando pra caralho, acabando comigo e a outra lá, fazendo pior ainda. Sem motivo, gente. E vocês vão saber por quê. Olha só, pra você ver como é as coisas, né, comadre? Porque a pessoa fala, fala, fala. E ela não precisa. Como é isso aqui. Ela não precisa fazer isso. Porque ela tem uma casa própria, né? Que é dela mesmo. Então, filha, porque ela não paga o aluguel. Ah, se fosse igual a eu, igual a mim, que tem que pagar o aluguel, né? Ela faz isso? Não. Ela tem a ajuda das filhas dela, né? Ela é aposentada, ou seja, todo mês ela tem o seu salário, o seu salário mínimo e meio, né? De aposentadoria. Uma mulher que tem uma boa profissão, com certeza, deve receber umas duas, três salários mínimos, né? Deve receber de um e meio a dois. Ou seja, tá suave na nave, né? Precisa fazer o dinheiro que entra no YouTube? Nossa. Seja bem tendo, Márcio. Não precisa estar matando cachorro agrido. Né? Ela disse agora que vai dar uma pausa. Ela tem que dar uma pausa mesmo, porque ela tem que cuidar da saúde dela. Ela tem que cuidar da saúde dela. Então, como eu disse, né, comado? Precisa estar matando cachorro agrido? Não precisa. Ela tem que cuidar da saúde dela. Porque, olha, ela não está conseguindo fazer vídeos. Sem estar se engasgando no catarro. Está horrível. Está nojento. Está pior do que aquele vídeo daquela baianinha, enfiando com a mão, comida dentro da boca e falando com a boca aberta. E eu não suporto nem ver o vídeo que me dá isso. Não revertendo de nojo. Dá uma dúvida pior ainda, porque ninguém merece. Assim, está uma coisa nojenta que não está conseguindo se livrar do cigarro, não está conseguindo fazer tratamento. Então, a gente tem que se afastar com uma imagem boa da internet. Né? Já que está em situação... Porque o clima lá no Rio Grande do Sul não está ruim. Estava chovendo até esses dias. Então, falar que o clima está seco, está esse, está aqui... Não, para com isso. Tá, não. O lugar não está chovendo. O lugar no Rio Grande do Sul está chovendo muito. Não é falta de umidade no ar, não. Ah, me poupe, se poupe. Tá, não. Agora, se ela está daquele jeito, passando mal, na frente dos vídeos... Imagina, você não está gravando. Ela deve estar catarrando para tudo que é lado, passando mal, engasgando, como no catarro. Está nojento, viu, Madu? Você me desculpa, viu, minha querida? Vai cuidar da sua saúde. Vai procurar um... Eu não sei como se chama os profissionais de pulmão, sabe? Tem várias pastilhas, remédios que deixam a pessoa parar de fumar. Porque você está feio. Você deve estar com o peito, com o pulmão todo, infeccionado. Porque você não consegue gravar mais sem garrafinha de água até do lado. Olha a situação que você está. Porque ela disse que vai se afastar. Mas ela vai se afastar ainda com ironia, né? Ai, eu quero ver as minhas alunas, isso aqui. Se foda, cacete. Vai cuidar da sua saúde, filha. Para de ser egocêntrica. Até nisso você quer ser egocêntrica. Está passando mal, não está conseguindo nem conversar direito sem a gente ficar escutando o barulho de catarro. Quer se afastar? Se afaste. Então, pelo menos, para as pessoas terem uma boa imagem. Porque ele, olha, está lá dele abaixo. Chegou numa situação que não tem mais condições. Nossa, eu fico vendo... Eu estou ficando com dó, com pena. Porque está horrível. A pessoa que está se tocando, que está numa situação calamitosa, horrível, horrorosa, pelo amor de Deus, tem amor próprio. Vai se cuidar. Não adianta se afastar da internet, ficar com o cigarro na boca e não se cuidar. Porque está horrível. Está horrível. Vai se cuidar. Vai se cuidar. Sabe? Gosto dela, tudo. Ela fica e cutucando. Porque ela é... Aliás, eu e todo mundo, né? Porque ela é ácida. E eu sou tóxico. Mas a gente se entende. A gente tem um... Eu sei que ela tem um certo respeito por mim e vice-versa. Mas, como amigo da plataforma, vai se cuidar. Vai se cuidar. Tá bom? Então, aí a criatura vem com uma cara de pau passada, verniz. É, verniz. Falar que quem está compartilhando os vídeos do Marcelino Colatino lá no Facebook, é uma página de fã-clube do Marcelino Colatino. Você acha que ele é tão burro? Porque lá fica assim. Tem que colocar. Você acha que ele é tão bobo assim? Uma pessoa tão esperta? Porque é claro que ela sabia. Primeiro ela quis foder. Depois, ai, não, não, não. É um fã-clube que dá, né? Você acha que foi, como fala, de má intenção? Ou foi por ingenuidade dela? Porque, me desculpa, eu não acho que ela foi tão ingênua assim. Porque o resenista, quando recebe alguma quentinha, por que diz, né? Uma fofoca, tem que verificar. Vai, vem, não vai falando. Eu recebi tantas. Eu vou verificando, eu pego pra pessoa. Ah, você tem como comprovar isso aqui? Não tem, eu não falo. Dá falando, eu não acabei de ver, recebi tantas. Gostei. Você acha que ela não foi verificar? Aí depois vem, ai, não foi bem assim, tal. Ela é um fã-clube. Mas por que ela desceu o porrete, o cacete, o Marcelo? Por que ela não foi verificar primeiro? Ela disse que recebeu. Ela não foi verificar? Vamos passando pra ela, ela vai falando? Ela que é macaca véia? Ela que se sempre parte no peito e fala, eu sou. Pra mim foi com má intenção. Sim. Lacração. Quis lacrar. A verdade seja de Deus. Minha comadre, compadre, dê o seu like. Tá? Comentem aí, tá? E outra coisa, tem muita gente que ficou brava do último vídeo que eu falei dela, né? Desses pigarros que ela tá tendo, que ela começa a falar e começa a estralar os pigarros no peito da mulher. Gente, quem vê fica assim, ó. Sabe? É. É o que ela tá passando pras pessoas. Nojo. De vez em quando ela tem que parar. E ela não precisa ficar fazendo dois, três vídeos por dia. Não. Faça um resumão só. Entendeu? Faça um belo num gagarejo antes de vinagre. Com água, um pouquinho de sal. Faça um belo. Compra aquele voperine. Voperine. Aquilo que lava a boca, enxaca bem a boca. Coloca uma balinha de house. Daquela mais forte que tem. A menta. Aquele extra forte. Coloca na boca. pra poder falar, fazer as resenhas porque vai ficar falando o que que é isso? tenha um pouco de educação e respeito para os seus próprios seguidores dá licença, já precisa de uma hora pra assistir um vídeo, uma hora de uma janta de um almoço não dá, né? mas cuidado, tá bom amiga? beijo no coração, fique com Deus que Deus lhe abençoe, dê muita saúde tá?